Uma operação complicada hoje na destilaria Santa Luísa em Jabuticabal. A transferência de peixes de vários tamanhos e espécies para outras lagoas das usinas Santa Adélia e São Carlos. O trabalho feito em conjunto com a Unesp pretende aumentar a reprodução de peixes e abastecer os restaurantes das usinas. A remoção dos peixes mudou completamente a rotina na destilaria Santa Luísa em Jabuticabal. A operação foi cuidadosamente planejada. O nível da água da lagoa foi reduzido em mais de dois metros. E algumas plantas foram arrancadas para facilitar o arrastão. Os peixes criados aqui há mais de dez anos vão ser transferidos para outras duas lagoas maiores, que possibilitam a reprodução com mais facilidade. Tem uma série de dificuldades, né? Você vê o piso da represa tem muito lodo, o pessoal está encontrando uns desníveis aí, inferior aí que está dando problema, mas todo mundo está torcendo para dar certo. Agora sim o que todo mundo esperava, o trabalho de arrastão. A ideia é cruzar as redes e empurrar todos os peixes para o mesmo canto. Foi no fim do arrastão que as coisas se complicaram. Quando o espaço ficou pequeno, os peixes começaram a pular e deram muito trabalho. Aí virou correria. Todo mundo queria carregar os dourados, os maiores, com oito, dez, até doze quilos. Mas muita gente teve que se contentar com os curimbas, de menos peso. Para acalmar os peixes foi preciso até usar uma dose de tranquilizante nos tanques. Como é que foi o serviço? O serviço aí foi ótimo, a gente foi recuando tudo aí, numa boa. Só que teve um dourado que me deu uma cabeçada, o cara me joga na água aí. Um dourado bonito, viu? Peixe brabo? Brabo. Quase derrubou. Opa, me deu uma cabeçada no joio aqui, quase caí de costa. A ideia então é povoar, conhecer alguns reprodutores desses, a própria represa, e estocar num tanque, no caso, o Purimbatá, e o dourado. E do dourado é para fazer desolva induzida de dourado. E poder chegar até mais de 100 mil alevinos naquela represa. E produzir mais de 100 toneladas a ano. E pelos cálculos que a gente fez com Arlindo, é possível então...